Vóviso Depois em grande fila Pro ninho vão seguir Depois em grande fila Pro ninho vão seguir Todos os patinhos sabem bem nadar Sabem bem nadar Cabeça para baixo E rabinho para o ar Cabeça para baixo E rabinho para o ar Quando estão com frio Da água vão sair Da água vão sair Depois em grande fila Pro ninho vão seguir 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 Obrigado.